Olá a todos e sejam muito bem-vindos para estar aqui ao canal. Desde já se és novo por aqui, olá, o meu nome é Dariela e no vídeo de hoje decidi testar mais truques de Pinterest, TikTok e Instagram, basicamente do que fui encontrando por aí na internet. E este é o look meio que final, eu tive que dar um jeito em alguns truques que não correram assim tão bem. Mas pronto, basicamente tens que ver para perceber, gostei muito do truque das sobrancelhas, é isso que eu vou ter que dizer já que acho que é o meu favorito de todos, que é o penúltimo truque, por isso deixa eu te ir vendo ao longo do vídeo porque há truques muito interessantes que também correram bem, um truque de roupa lá pelo meio para não ser só maquiagem, por isso já sabes, se gostas deste tipo de conteúdo em que eu faço, ou melhor, é que eu testo truques que eu vejo pela internet, deixa desde já o teu gosto e deixa nos comentários sugestões de vídeos, o que é que gostar de saber, quer por aqui, quer pelo meu Instagram, por isso não me segues por lá, segue, porque eu tenho feito sondagens semanais em que eu vos questiono acerca de horários, thumbnails, de que vídeos gostariam de ver por aqui e acima de tudo faço sondagens com produtinhos a ver qual é que vos interessa mais, bases, corretores, postos, tudo mais alguma coisa, até mesmo entre categorias e depois de vez em quando vou então comprando estes produtos, que é o caso que vai acontecer esta semana, vou fazer então um haul e um primeiras impressões com produtos que vocês escolheram pelas sondagens do meu Instagram, por isso, se vocês não me seguem por lá, sigam-me, que é por poder então colaborar e criar vídeos em conjunto e até porque quando chegamos aqui aos mil subscritores temos um giveaway, por isso não se esqueçam-me de seguir por lá para eu vos avisar o mais rapidamente possível quando isso acontecer, se és novo por aqui não se esqueças então de subscrever, há conteúdo novo por aqui todas as semanas, às terças e sextas-feiras às 8 horas e ao domingo sai então o terceiro vídeo, por isso desde já se gostas deste tipo de conteúdo deixa o teu like e se é mais demoras vamos passar já para o vídeo. Agora bem, vamos lá começar com o vídeo, como podem ver eu já coloquei a base apenas, porque o primeiro truque que nós vamos testar então é de uma menina que eu encontrei no Instagram, mas aqui no vídeo vocês podem ver o TikTok se quiserem ver o TikTok dela, então basicamente o que ela faz é que diz para nós termos aquele ar meio iluminado que as pessoas na Red Carpet têm em entrevistas e não sei o que, na verdade temos que colocar o nosso corretor como se fosse um triângulo. Eu fiquei um bocado assustada quando vi este truque, não vou negar, porque estou a cobrir parcialmente metade da minha cara, pelo menos, em corretor, mas como tudo pode ser que corra bem, pode ser que corra mal e eu gosto de um ar bem iluminado, vocês já sabem, por isso rezem por mim. Então eu vou usar o meu corretor da Maybelline, o Fit Me, que é assim daqueles mais clarinhos que eu tenho. Então, segundo ela, tenho que colocar aqui, digam-me que eu não estou maravilhosa. Sinto-me um gato com esta maquilhagem neste momento. Por isso, ela agora o que faz é vai com o pincel e começa a esbater tudo para dentro, não é? Sim, eu não sei até que ponto é que isso vai resultar para que eu tenha olheiras como eu, porque eu acho que isto aqui estamos a colocar muito produto na zona externa e não aqui onde há a olheira, onde há tudo o que eu preciso de esconder. Ok, eu não vejo diferença nenhuma, sinto que coloquei corretor a mais, não percebi qual é que foi a ideia disso, sinceramente. Eu preferi colocar o meu corretor que me coloco sempre, que é aqui onde eu tenho olheiras, que é onde eu preciso do corretor e não por todo o santo lado. Ok, o próximo truque vai ser relacionado com o contorno do nariz. Vocês sabem que eu gosto de fazer uma coisa muito levezinha, muito simples, mas vamos fazer um contorno à Naked Tutorials. Por isso, o que eu vou fazer, vou só colocar pó nisto aqui debaixo, aqui na zona debaixo dos olhos e no resto da cara e vamos passar a seguir para o nariz. Ok, então já aproveitei e aproximei-vos um pouquinho e vamos agora ao contorno do nariz. E vamos seguir a dica da grande, da grandiosa Naked Tutorials. Para quem não conhece, ela é só tipo uma deusa da make-up. Eu só vejo alguns vídeos dela, não vejo muitos porque ela faz maquilhagens às vezes um bocado carregadas, especialmente a pele, mas gosto muito da criatividade dela. E então vi este aqui, que é um tutorial de como contornar o nariz. Eu gosto muito do meu nariz, mas também gostava de eu afinar um bocadinho, então faço com maquilhagem. Por isso, vamos lá ver o que é que a Naked tem para nos dizer. Então, estou com medo, não é? Peguei um pincel, eu vou usar o meu bronzer, que é o Maybelline City Bronzer. Eu vou numa cor calminha, clarinha, digamos, que é a Light Cool 100. Por isso, vamos lá rezar para que isto corra bem. Sou gostoso que ela diga para colocar mesmo por todo lado, mas... Isto correu mal, vou ficar a parecer o Batatinha, do Batatinha Companhia. Mas está, não pus bronzer por todo o ladinho. Até sinto que inalei. Ela agora diz para pegarmos então em pó e numa esponja seca. Eu vou usar este pó, que é o daqui, que o trânsulo lúcido. Gente, eu digo, eu depois deste contorno de nariz, acho que pode ter o nariz contornado por dentro e por fora. A quantidade de pó que eu estou a inalar, ela diz para não esquecer aqui a cana de nariz. Big Face Brush e... Ela é para terminar, diz para passarmos então o iluminador na cana de nariz, que eu já costumo fazer e vou fazer novamente. Pincel, ui, pegar um pincel assim bem fininho e o iluminador que eu vou usar é o meu da Wet n Wild. Então é assim, o que é que eu tenho a dizer deste truque? Funcionou melhor aquele triângulo esquisitoide que nós começamos. Por isso, quem tiver dificuldades em fazer contorno, este aqui nem é tão mau. Façam como eu e usem um bronzer com uma cor clarinha, não vão pôr um bronzer muito escuro. Porque eu acho que se fosse com um bronzer mais escuro, eu tinha conseguido afinar ainda mais o meu nariz. Por isso, este truque está aprovado. Não tenho um truque para bronzer, nem para blush, nem para iluminador, por isso vou já tratar disso. E vamos passar a seguir a uma curiosidade minha que tem a ver com sardas. Já no último vídeo que eu fiz de truques TikTok, que eu vou deixar aqui se quiserem a ver, que também foi muito interessante, tentei fazer sardas e correu muito, muito mal. Por isso, eu vi outro truque, vou rezar para que corra bem. Por isso, como eu disse, vou só então fazer o meu contorno blush e iluminador e continuamos já já com o vídeo. Ok, como vêem, coloquei bronzer, um bocadinho de blush, o iluminador e dei já um jeito nas sobrancelhas. E agora, para o resto das nossas forças, vamos ter dois truques que eu estou bastante entusiasmada. Um deles é então sardas. Como eu já vos disse no último vídeo, eu adoro ver sardas em pessoas, acho que fica super giro. Não sei porquê, dá assim um ar de verão em qualquer altura do ano, por isso. Vamos começar então com as sardas. Então, eu encontrei esta menina aqui pelo Instagram, neste caso. E o que ela diz que usa é um gel de sobrancelhas. Este aqui é até da Primark e eu adorava ter gel de sobrancelhas porque me faz lembrar imenso este aqui, que é o meu da Essence, vocês estão fartas de me ouvir falar sobre ele. Porque ele é literalmente igual. E o que ela diz é que usa o gel para fazer as sardinhas, não é? Então, como ela diz retirar o excesso, estou a tirar o melhor que posso, é que são mesmo muito parecidas as pontinhas e tudo. E o packaging também. E vocês já sabem que eu passo a vida na Primark. Se quiserem ver rolos de Primark, não vos faltam por aqui. E eu tenho ido à Primark e não há nada de novo e de beleza por isso. E depois ela diz para fazer então. Eu acho que isto fica demasiado grande. Percebem? Eu acho que isto devia ter... Porque ficam com uma forma mesmo estranha. Eu sinto-me um dálmata neste momento. Não me sinto uma pessoa com sardas. Eu sinto que fiz asneira e que me borratei toda com um gel de sobrancelhas ou até... Pfff... Não. Estragou uma maquilhagem toda. Isto estragou uma maquilhagem toda. Gente, não. Não, não, não. Este truque é um grande fail. Eu fico em toda as pintas. Isto é tudo menos sarda, gente. Vamos então ao nosso próximo e belíssimo hack que tem a ver com o contorno dos lábios. Como eu já vos disse, os meus lábios são bastante grandinhos por si, mas vamos lá testar. Adorei o look dos lábios, assim, um tom bem nudo, bem bonito. E ela já tem os lábios pequeninos e ela faz a exfoliação de lábios. Eu já fiz a exfoliação hoje de manhã e coloca base nos lábios. Eu já tenho base, mas posso colocar mais. E esta aqui é a parte que me assusta. É ela estar a fazer o contorno dos lábios. E eu acho que vou ficar a parecer que tem um bigode. Pois, ela usa um cream bronzer. Eu só tenho este aqui da Primark, que eu não gosto dele. Mas pelo bem deste vídeo, eu vou dar um pequeno uso. Vou pegar assim num pincel achatadinho, mas fofo de esfumar. Eu vou só aplicar uma nadinha mesmo. Isto é aquele moustache de leite, mas leite com Nesquik. E depois ela faz o lining dos lábios com uma cor um bocadinho mais escura. Este lápis aqui é da Kiko. Uau. Eu não gosto nem de nada de me ver com os lábios alinhados por fora. Sinto-me... Uau. E agora vamos então aos batões. Eu vou fazer um mix. Eu vou usar então este aqui, que é da Makeup Revolution, que é na cor Greatest, que é assim um castanho bem nudo. Eu não sei porquê, mas eu sinto-me um desenho animado quando faço isto. Mas vamos continuar. Agora vou usar no centro este aqui, que é da L'Oreal, que é o Color Rich Ultra Matte, na cor No Dictette. No Dictette. Coisa que é assim, bem acinzentado, com tanto lip liner, nem se nota. E por último, mas não menos importante, temos então o lip gloss. Eu vou usar este aqui, que é Clear. Ele é de uma gama da Too Faced, que foi tipo edição especial de Natal. Pronto, então o resultado é este. Eu teria de praticar, se quisesse algo assim. Mas eu sinto que tenho tipo um bigode, aqui na parte de cima. Não sei, eu sinto-me muito estranho a fazer overline nos meus lábios. Eu sinto que tenho aqui um bigode em cima. Não sei, é muito estranho para mim. Vocês quiserem testar, testem. Para mim este aqui é um, mais ou menos, nem sim nem não. E agora vamos testar para os olhos. O que a gente fala muito é sempre o eyeliner. Tenho dificuldades em fazer eyeliner. Tudo e mais alguma coisa. E então descobri um truque, que é um eyeliner, mas é eyeliner líquido. E se vocês não sabem, novamente eu tenho aqui um vídeo, tudo sobre como eu faço eyeliner. E eu não gosto nada de eyeliner líquido. É muito mais complicado trabalhar. Ele começa a aborratar para todo lado muito mais facilmente. Dura muito menos. Por isso, eu sou uma menina que adora ou eyeliner em gel, ou com sombras, ou com lápis e depois esfumar. Não recomendo do teu eyeliner líquido. Mas supostamente com este vídeo, nós conseguimos fazer um eyeliner líquido assim. E só precisamos do nosso eyeliner líquido e tabela de uma pinça. Esta aqui, pobre coitada, já passou por um tumulto, porque é aquilo para colocar as minhas pestanas. Mas então, segundo este hack, como vocês podem ver, o que ela diz é para nós pintarmos as nossas pinças aqui de lado com um eyeliner líquido. Eu tenho este aqui que é da Kiko. Ele até nem é muito mau. Eu até gosto dele. Por isso, vamos lá. Ok. Pintei. E agora seria só decalcar isto, não é verdade? Vamos lá todos começar a rezar. Não estou a gostar, gente. Isto não está a ficar nada de jeito mesmo. Ok. Eu vou repetir. Neste olho. Está bem fechadinha. Pá, gente. Isto fica bem mal. Primeiro, isto segue completamente na pinça e depois vocês, ao decalcarem, há certas zonas que cria tipo uma bola. A pontinha não fica de todo. Este eyeliner hack é uma treta. Não façam isso. Vão ver o vídeo de truques de eyeliner e digam-me se não nos ajuda mais. Ok, o nosso último truque tem tudo a ver com sobrancelhas. Basicamente, este truque, eu não tenho o vídeo comigo, mas vocês devem ter visto que basicamente falam sobre colocar este gel aqui nas sobrancelhas. E dizem que assim, faz com que elas não saiam do sítio. E hoje, gente, já fui a três supermercados. Já fui ao Jume, que agora é ao Chã, Continentes, Modelos, Lidl. Não encontro. E então eu vou usar o meu da Garnier, que eu costumo usar para fazer os meus caracóis. Vocês sabem o que é que eu estou a falar? Tenho aqui um vídeo com os meus segredos e truques de beleza para ter os meus caracóis naturais. Então, eles basicamente colocam um chiquinho disto nas sobrancelhas. Assim, por todo. Ok. E depois vou agora assim com este, com este de sobrancelhas e penteá-las. Apaixonei. As minhas sobrancelhas ficaram exatamente onde eu as queria, porque eu muitas vezes gosto de as pentear para cima, para ficar aquele efeito muito effortless, como se não tivesse feito quase nada. E elas ficaram no sítio, gente. Ok. Este truque está mega aprovado. Quem tem sobrancelhas como eu, mega fluffy, este truque é ótimo. Mesmo para quem tem pouco as sobrancelhas, façam este truque com o gel e depois é só preencher, seja com um lápis ou com um pó. Gente, amei este truque. Yeeey. E agora, o último truque tem a ver com a roupa. Se vocês não viram o último vídeo aqui do canal, foi então truques de roupa que eu já conheço e costumo usar. E eu vi este truque e gostei imenso, por isso vou testar aqui com vocês. Ok. Este último truque envolve como conseguimos ajustar uma t-shirt que nos fica larga. Caso vocês não saibam, eu adoro t-shirts brancas, adoro vestir-me com t-shirt, adoro transformar outfits. Vocês sabem, pelo meu Instagram tem lá muitos outfits que eu tenho feito e tenho lá até um vídeo em que eu vos mostro como é que eu consigo vídeo e fotos, como é que eu uso o meu t-shirt de diferentes formas. Mas basicamente, então, este truquezinho que eu vi, vou deixar aqui. A menina diz que vamos ter que pegar aqui um bocadinho de cada lado, dobra aqui e dobra aqui. E depois, e não sabem o que é que ela fez honestamente? Ela fez tipo isto, assim, e depois foi aqui abaixo da camisola e prendeu isto tudo aqui. Ok, eu dei-te a pintar alguma coisa mal porque isto não está nada bem. Por isso eu vou repetir aqui e aqui. Enrolei para dentro e agora vou apertar aqui. Depois ela só colocou para dentro. Ok, eu estou a pintar sempre a sair, gente. Eu não sei mesmo se soube que estou a fazer mal este truque ou se ele simplesmente não funciona. Assim, eu acho que este truque requer alguma perícia ou, não sei, algum treino porque isto comigo está a ficar aqui uma salganhada que eu não estou a gostar nada de ver. Por isso, este truque não está aprovado. Este foi então o nosso vídeo de hoje. Por isso, digam-me desde já o que é que acharam. Se acham que algum destes truques vale a pena. Se vão testar algum, vocês que me viram alguns deles, eu acho que resultou o contorno de nariz, o gel nas sobrancelhas, ótimo. No que toca a isto dos lábios, eu honestamente, a única coisa que eu faria era fazer aqui um... Como que apagar a zona do cupido e fazer só assim mais redondinho. Eu não gostei muito deste truque, vou ser muito sincera. As sardas foram um não para mim. Continuo à procura de um bom truque para sardas. A da camisola, preciso de mais prática, basicamente. E aquele contorno aqui em cima com bronzer acima dos lábios, não. Parece que tem um bigode de leite de chocolate. Não gostei mesmo nada. Mas pronto, aquele truque do corretor, não. Honestamente, não me fez nada. Eu prefiro fazer como costumo fazer. E eu tenho um outro truque de como fazer cat eye. Ou seja, em que eu uso o corretor e o eyeliner em conjunto. E acreditem que ficam com um look completamente diferente. Eu vou fazer em breve um vídeo de truques. Mas truques meus, que eu acho que vos vai dar imenso jeito. Por isso, se querem ver algo desse channel, já deixem o vosso gosto. Digam nos comentários e não se esqueçam de se inscrever ao canal. Se são novos por aqui. Porque basicamente vai haver muito conteúdo novo por aqui. Estamos quase no meu, nos mil. Por isso, venham e give away. Outra pergunta que eu vos queria fazer é se querem ver vídeos de back to school. Ou seja, outfits, maquilhagens, coisas por aí. De regresso às aulas. Porque eu não compro material. Eu estou no mestrado de bioinformática. O meu material é o meu computador e o meu iPad. Às vezes levo um bloco de notas random que tenho pela casa. Eu não costumo comprar mais nada. Por isso, se for algo que vocês gostassem de ver. Digam-me também nos comentários que eu estou um bocado indecisa se faço ou não. Esta semana vem aí. Halls, primeiras impressões. Vídeo de truques. Que eu acho que vos vai ajudar imenso. E que acho que vocês vão gostar. Por isso, se és novo por aqui. Então subscreve. Deixem o vosso gosto. Apoiem o canal, comentem e partilhem com pessoas que achem que gostariam. O canal está a crescer graças a vocês. Devo-vos um grande obrigado do fundo de coração. E basicamente é só isso. E vemo-nos então no próximo vídeo. Beijinhos! O que é onde eu preciso de corretor? Eu pareço um dálmata. É o que eu pareço. O que é 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 o que